Eu sou pior Eu sou pior Eu sou pior Manda um beijo pra morena A sua e a oração E a luz Canta uma hora ser planejada Com o mar e cervejada Calma meu coração Essa saudade na galope do meu peito Não achou jeito, eu não sei te esquecer Meu coração era desgarrado Sem seus passos Me procura e não me ache Se você estou perdido Sem as rédeas dos seus braços Aperta o laço, sigo Nó na garganta Quando se canta O coração pode sonhar A merisa Assumbrar a dor Abre ponteiros Pois não morre a esperança Minha paz segue as estrelas Vou te amar a vida inteira Tô 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 A solidão do que nossa alça Mas cada hora dói Te cura o tom do coração e da calvó Essa saudade na galope do meu peito Eu macho um senho, eu não sei te esquecer Teu coração tá descargado sem seus passos Me preocupo e não me acho Se você estou perdido Sem as rédeas dos seus braços Aferta o laço e dor na garganta Quando se canta o coração sonha Abeniza a soltar a dor, abre porteiras Pois não morre a esperança Minha voz segue as estrelas Vou te amar a vida inteira Música Dói, 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 segura o tom, o coração vira cowboy Dói, não sai, não sai, machuca, ai, ai, ai Pelas estradas do destino e da bagunça, solidão Dói, não sai, não sai, machuca, dói, 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 segura o tom, o coração vira cowboy Segura o tom, o coração, segura o tom, o coração, segura o tom, o coração vira cowboy